Muito bem, vamos lá então galera para mais uma luta novamente aqui na Liga Zarca. Agora as apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 78% de apostas no Kron, jogando de Guerreiro Despertado, contra 22% de apostas no Mago Sucessão Dinastia Tang. Lembrando que um dos principais engages do guerreiro, que é o Solar Flare, que é a skill da Awakening, ela não tem proteção, então acho que talvez seja uma das poucas maneiras que o Mago tenha de conseguir fazer alguma coisa nesse confronto. E já chegou com o buff da Awakening, não está querendo dar muito espaço para o Mago pensar não. O Mago mal tinha saído do portão, já tomou uma lança na cabeça, ele usa o teleporte, vai nas costas. Bola de fogo, está agrebado. Chegou perto demais, já era. O problema é que jogar contra o Guerreiro Despertado exige que o Mago mude um pouco a postura padrão, esses ataques constantes e muito próximos, deixam ali meio que o caminho aberto. A briga de super armaduras também não dá muito certo, como a gente pode ver agora, né? Engraçado que o Kron, ele foi para uma outra estratégia. Em vez de ele falar, ah, vou grabar, porque o grab, ele é rápido, mas ele pode falhar, entendeu? Ele falou, não, eu vou dar o engage aqui e vou tentar matar em super armor, vamos ver o que dá, vamos ver quanto de dano eu vou dar. E olha que matou! Não foram tantas skills assim, viu? Que o Kron teve que usar ali para finalizar o Mago. Pois é, cara. A classe está balanceada, galera, só o base. O buff da Awakening do Guerreiro é muito complicado. A melhor tática com o buff da Awakening dele ativo é... Corre, meu irmão. Corre, espera passar, porque é complicado. Vamos ver agora como vai ser a luta. O Kron agora sem o buff da Awakening. Lembrando que na Zarka é uma MD5, né? Então dá um pouquinho mais de tempo dos jogadores se adaptarem ao gameplay um do outro. Lá vem a área protegida. Meteoro na cabeça. Temos o grab agora. A área protegida está atuando ainda, pelo menos no início do combo. Agora o dano já começa a entrar um pouquinho. O Kron parece que percebeu. Se afastou. Primeira oportunidade muito bem aproveitada. Toma, ele grave de novo. Levantou, jogou no chão e levantou ali igual bola de ping-pong. Mais uma vez. Agora o mago não tem outra escolha. Tem que puxar o escape. A primeira vantagem novamente na mão do Kron. Tive um sofrimento aí na mão do mago. Que novamente tenta o engage. Perigoso. Foi pra cima. Deu ali o... Deu o frente C, mas... O guerreiro vai tranquilamente ali com a defesa em cima. Mais um grebendo. Aí eu acho que não... O que aconteceu agora? O Kron não conseguiu prolongar. Desincou. O mago desincou na tela do Kron. Desincuizinho humilde. Build 269. Eu e Velox aí funcionando. Olha agora a primeira chance do mago. Jogou no chão. Bola de fogo na cabeça. E o Kron tem que puxar o escape. Se vacilar também, não tem conversa. Já teve uma melhora expressiva aí na gameplay do mago. Ele já tá bem mais preparado aí pros engages do Kron. Mais uma vez o Kron, chão. Foi pra cima. Pegou ali na facada no bucho. Pena que ele não conseguiu prolongar o Kron. Vai sofrendo um pouco mais. Mas o mago muda bastante a técnica. Muda bastante o gameplay já. Não tá ficando tão próximo. Atacando mais de longe. Mas aí, normalmente tá grebado o Kron com redução de velocidade. Combo prolongado. E finalização novamente sem problemas. É, esse engage do guerreiro, se ele acerta um CC, fica muito difícil. O Kron tá estendendo com a derrubada nesses combos. Então, se também acerta a continuação, é impossível. Se o mago não tiver ver, ele vai morrer. É muito tempo no chão. O guerreiro tem muito skill com muito dano. Então, realmente, o mago vai ter que jogar muito bem se ele quiser ganhar isso aqui. Muito bem, galera. 2 a 0, então, por enquanto, para o Kron de guerreiro despertado. É um match já, por padrão, difícil aí pro mago. Meteorinha preparado. O Kron defende sem problema nenhum. O Kron ali tentou dar a volta. Meio que baitou um pouco o mago. Foi pra cima ali, tentando pegar depois o teleporte, mas... Maguinho... Ué, o mago puxou isso. O que foi isso? Puxou, puxou. Ele puxou o V. Não conseguiu acompanhar o mago. Então, já com isso que ele puxado, a primeira vantagem fica na mão do Kron. Maguinho joga ali aquela nevasca. Pro mago ganhar isso aqui, ele vai ter que ganhar debufando o Kron, jogando com o seu slow. Mas, ainda assim, é muito difícil. Nossa senhora. Nossa, isso é dano demais. Outro grab ali, o maguinho. Não tinha o V mais nas mãos, não tinha o que fazer. Fatiado. O mago não chegou a jogar mal essa partida, ele jogou bem. Faltou um pouquinho aí de conhecimento do guerreiro e dos cooldowns do guerreiro. Acho que se ele soubesse um pouco mais sobre os ingays, ele poderia ter usado melhor os seus TPs. Porque a maior parte dos momentos que ele morreu, sem ser esse último, foi porque ele deu um TP. O TP entra em um cooldown. E aí o Kron ainda tem um Solar Flare, ainda tem alguma skill da Pre Awakening que ele pode dar um dash, dar um grab ou dar algum tipo de engage. E realmente fica muito difícil do mago ficar vivo. O favoritismo é do guerreiro. Então, o Kron jogou muito bem também. Não quero tirar o mérito do Kron. Jogou super bem. Parabéns aos dois aí. Muito bem, galera. Os pontos já foram distribuídos. 2x0 então para o guerreiro. Galera, a gente vai entrar agora numa pequena pausa. As lutas desse bloco acabaram. A gente pausa agora e volta apenas às 19h. Ainda temos lutas a partir das 19h. Ainda tem bastante luta, diga-se de passagem ainda, cara. Só para vocês terem uma ideia aqui. A partir das 19h a gente vai ter ainda Dream Team contra Karajé. Tem Feiticeira contra Kunoichi. Selanion. Selanion está fazendo a primeira participação. Não lembro dessa família. Primeira participação, sim, de Mewa contra o Cephalos jogando de Striker. Tem Tryhard. BR jogando de Valkyria contra o Valyron de Feiticeira. Valkyria está uma infestação de Valkyria. O que está acontecendo, velho? As Valkyrias estão se multiplicando igual coelho, meu amigo. Henry Kane, Hazard. Mais uma Valkyria chegando aí. Primeira participação contra o Nilson. Jogando de bruxa também na sua primeira participação. Tem o Vitão. Maguinho brabo contra o Tashiba. Tem Fake Zor contra Mago contra Mago. Será que é Mago Sucessão? É Mago Sucessão contra Mago Sucessão. Tem o Shizu contra o Dekai Escarate. Lan contra Nomadora. Tem Berserker contra Meewa. O Berserker é Sucessão. Contra Meewa Sucessão também. Temos a Sushi contra o Kamezin. Mais uma Meia contra Mago também. Baltier de Lan contra a Cavaleira das Trevas do Danzoar. E, por último, para finalizar, Ninja contra Kunuichi. Briga dos Naruto para fechar a noite. Então, a partir das 19h, ainda tem bastante coisa para acontecer. Vamos fazer aquela pausa agora. Flame, cara, te agradecer aqui pela participação até agora. Mano, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos fazer de novo essa parada aí, com certeza. Vocês verão o Flame aqui novamente, com certeza. E, Paneraço, muito obrigado, mano. Muito obrigado, Zeus. Obrigado, rapaziada, pessoal que rolou aí na live do Zeus. Daqui a pouco vai ter muito mais luta para vocês. Nossa, porradaria vai ter hoje ainda, hein, Zeus? Tem ainda, tem ainda. Vai cantar, vai cantar. Bom, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. E é isso aí. O Flame tem canal? Tem sim, cara. É Flame Baby mesmo. Flame Baby do jeito que tá escrito. Valeu, valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, Flame. É nóis, mano. Então é isso, galera. 19 horas, pausazinha agora, humilde. Pro café, no banheiro, dá uma esticada nas pernas aí. E as 19 horas, a gente tá de volta, daquele jeitão. Opa. Venha, venha, venha. E agora que eu acabei de perceber que nós batemos a meta dos subs, né? Mais uma meta. E como a lei, como a lei diz, como a lei tem que ser cumprida. E pra você que não conhece a lei, meu irmão, pra você, jovem, criança que não conhece a lei, darei pra vocês, ensinarei pra vocês a lei agora. Muito obrigado aí, Nairon V, muito obrigado pelo SUB, seja bem-vindo aí e conheçam a lei. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Então é isso, jovens. Pra vocês que não conheciam a lei, não conheciam a regra, é essa aí, tá na mão. Teve mais um SUB aí, deixa eu ver aqui. Ah, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. É clap, 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 né, cara? Você tá maluco. Não tem como, né? Jequina, vem, Jequina. Vem comigo. Vem comigo. Ah, não. Ah, filosofia moderna, caralho. Pelo amor de Deus. Ai, minha deusa, mestre. É nóis, Jequina. Tamo junto, irmão. Galera, vamos fazer um sorteiozinho pra SUB logo então, aproveitar que a gente já bateu essa meta aí. Eita, cuzão. De novo? What? Tá invadindo aqui? O crime voltou. O Jequina tá invadindo a parada, velho. Duplicou o bagulho. Como assim, mano? Peraí que bugou minha câmera. Ah, minha câmera tá malzinho. Beleza, galera. Sorteiozinho pra SUBs. Humilde. Sorteio de quê? Mil BD coins ou dinheiro no seu PayPal, cara? O que você preferir? Tchau. Tchau. Obrigado.